Uma menina de apenas 10 anos de idade está sem tratamento para diabetes em São Gonçalo. A médica que atendia essa criança faleceu e até agora ninguém assumiu o tratamento dela. Evelyn Bastos, traz aqui no balanço, vai lá. Lilia tem passado um sufoco e tanto com a filha de apenas 10 anos de idade. Há pouco mais de dois anos, Vitória foi diagnosticada com diabetes do tipo 1 e vinha sendo tratada na Policlínica de Alcântara, em São Gonçalo. O problema é que há três meses a menina está sem tratamento. Consegui o atendimento com a doutora Marcela, só que no dia 14 de abril eu descobri que ela faleceu. Ela faleceu no dia 2 de abril e no dia 14, quando eu estive aqui, eles falaram que ia ligar para a nossa residência para marcar outro médico, só que até agora nada. Lilia diz estar assustada com o descaso que pode colocar em risco a vida de Vitória. Todas as pessoas que têm diabetes podem ter sequelas na frente, então é importante o tratamento, o acompanhamento junto ao endócrino. Vitória se mostrou uma menina sorridente durante a entrevista, mas a mãe alerta a diabetes pode ser traiçoeira. E conta que sem o acompanhamento de um endocrinologista, Vitória já começou a apresentar algumas complicações. Quando a glicemia dela chega a 500, que ela fica sentindo ardência nas vistas, eu tenho medo de uma cegueira, eu tenho medo quando a urina fica forte, conta dos rins, até mesmo o coração. Tem noites que ela acorda com hipoglicemia, então é muito perigoso. Segundo Lilia, até existe uma outra médica endocrinologista trabalhando aqui na unidade, mas ela teria dito que não iria atender os pacientes da médica que faleceu. Além disso, Lilia também contou à nossa equipe que a unidade aqui da Policlínica de Alcântara seria a única em São Gonçalo a oferecer esse tipo de tratamento. Com isso, manda ir para o posto, o posto não tem, e fica nesse vai e vem. Segundo os pacientes que estavam na Policlínica nesta manhã, o problema se estende. Faltam médicos de todas as especialidades. Não tem médico adequado, a gente tem totalmente precariedade sobre o negócio de cardiologia, entendeu? Que a gente vem aqui, é realmente uma precariedade. A direção da Policlínica de Alcântara informou que hoje a unidade possui uma endocrinologista para o atendimento infantil. Disse ainda que desde o falecimento da médica tenta contratar uma segunda profissional, porém não encontra profissionais no mercado. E aí